Fazendo a revisão, logrou em 1988, a partir do aplicativo celular e computador Google Keep. Muito bom, por sinal. Muito bom, é um aplicativo de notas. Muito bom. Camadas de nuvens ocultavam o céu, exceto pela faixa azul, junto ao horizonte. Diante do grande espelho da penteadeira, separavam a roupa de cama para improvisar um leito no chão para um ou para outro. Raquel aproximou-se com um travesseiro junto ao peito. — Te gusta la vida que geras? — perguntou, fixando os olhos nos olhos dele, antes de lhe entregar o travesseiro. Foi até a penteadeira, apanhou uma escova de empurradura dourada e sentou, já penteando os cabelos negros, a outra hora ruivos. Quando ela segurou os cabelos para desembarajar a mecha, um anel reluziu a lampadinha da cúpula cilíndrica de um abajur amarelo. Era um anel simples, banhado de prata, com uma bolinha de ouro em cima. Ela vestia um neglige rosa, debabado no decote, muito leve, a qualquer momento ela poderia voar. Os movimentos de seu braço quase levavam o cotovelo a esbarrar nos dois porta-retratos arrumados sobre a penteadeira, um pouco adiante de um vaso cilíndrico, de um vaso de acrílico, é cilíndrico também, mas com nove rosas vermelhas. Quando ele sacudiu o lençol para arrumar a cama no chão, ocultou toda essa imagem num rosa pálido. Ao devolver a escova à penteadeira, Raquel olhou para baixo e assim ficou, como se estivesse observando alguma formiga fugitiva de sua vinha. Ele perguntou no que ela estava pensando. Ela respondeu, disse que estava pensando no quanto estavam destruídos. Duas pessoas promissoras, dois jovens idealistas que, súbito, descobrem o sentido da vida, não ligado a aprovar coisas boas, porém saber-se incapaz de viver a vida que se aprova, como se existisse um ser independente desprezando o entendimento, agindo segundo o humor da circunstância e segundo os desejos do corpo. Num curto espaço de tempo, entre os vinte e trinta anos, tinham acabado com suas vidas. Passaram a viver como todos os revolucionários contra os quais tinham outrora se rebelado. Envelheceram mal, precocemente. Não sei o que dizer, ele disse. Tens razão.